Quase que a gente não chega, não foi? Tava com saudade? O senhor botou mulheres aqui dentro de casa? Nada aconteceu? Você não trocou minha mãe por outra? Não. Não. Você deixou de gostar dela nesse dia que ela tava viajando? Você não gosta mais dela? Gosto. Tá bem? Tá com saudade? Tá com saudade, tá preocupada. Porque ela não pensou em você lá. Tá preocupada? Viu? Você viu o avião? A mamãe tá cagada... Olha, descrevi o bebê. Olha. Olha, ela criou. Após o que hora? Após ou não, pai? Após ou não? Olha ele. Vem cá. Olha ele, meu filho. Bola aí, malé. Sai, ó. Bola aí, velha. Hum? Olha ele, velha. Você tá magro, velho. Papai não alimentou o gato. Tá magro, cara. É, infelizmente. Tá magro, velho. Eu tô magro. Olha meu osso. Eu tô magro, imagina um bolinho. Ô, pai, o senhor lavou essa bermuda. É novo o quê? Parece que você tá com essa bermuda todos os dias, pai. Todo mundo já sabe quem é você. É, duas vezes eu tenho. Não, pai. Uma vezes eu tenho. Eu, uns 50 reais. Ele foi, vale a ver, lá na caixa, mas não tinha o dinheiro dele, não. Aí o senhor acha que eu não tô sendo o filho presente. Eu já chego, você já me cobra dinheiro, pai. Não, eu tô dizendo, né? Vem cá, que eu vou esfregar bem na sua cara. Trouxe dinheiro pra gente, vem. Nossa vida está mudando, pai. Viu? Meu Deus, eu tava nesse tanto no avião, já fiquei pobre de novo. Eu não consigo entender. Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Tem impressão minha ou você tá de olho nisso aqui? Você? Pai, você está de olho nisso aqui? Pegue. Pegue. Ei, não vem com tanta sede, ei. Tá com muita... Vai, tome. Ei. Mamãe, mamãe, tá a cara de um personagem. Mamãe, você já fez um filme? Oxente, oxente. Ei. Esse dinheiro não é pra ir pra motel, não, mãe. Pra comprar o bujão. O que foi? Tô aqui pensando. Pensando em quê? Na vida, né? Que vida que você não tem, meu amor? Você existe. Você anda muito desprecente. Eu voltei. Deu pra botar cada coisa no seu lugar. Amanhã, viu? É o quê? Vai entregar a mulher. É o quê? É o quê, menino? Papai, isso acabou. Essa vida de fezes em potinho, papai. Meu Deus. Papai. Olha, Reinaldo. Papai querendo que eu cague num potinho. Pra mulher vir buscar. Amanhã. Vamos fazer o exame, é? Exame de fezes. Papai, não. É. Faço mais não, papai. Isso aí mudou nossa vida, pai. Você imagina. Se eu cago nesse potinho, o Reinaldo tem que cagar no container. Entendeu? Não dá não, pai. Vou não. Cicinha! Já cagou no potinho, vizinha? Hein? É, porque você realmente até o SUS esquece. Pegou o vinte e o tijolo dela? Sim, mas é pra me devolver ela? Vinte e cinco. Você vai comprar depois, né? Pai, mas ela não vai rebocar essa casa nunca. Então não precisa dar esses tijolos agora. Essa mulher é... Pra esse portão é da Fátima, viu? Vai, Reinaldo. Ajuda aí. Ajuda aí da Fátima, vai. Aguenta assim. A gente comprou um portão novo e Fátima tá precisando de um portão. Vai. Cuidado. Vai, Reinaldo. Vai, 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 vai. Ó o negócio aqui. Vai o carro pra não arranhar. Cuidado, Reinaldo. Cuidado, Reinaldo. Vai, dê aí o portão. Fátima! Fafá! Ó o portão. Parece que mais uma coisa pra passar na cara quando a gente brigar. Não abre nada. Olha, a mamãe tava falando mal de você, Fátima, lá. Olha, menina. Olha, manta, manta. Tá, bote lá. Agora é pinte, viu, Fátima? Eu vi você no avião com essa toquinha. A mamãe tá se achando rica. Ela já olha pra vocês com um ar diferente, né? Vá, mamãe. Vá, um banho, dá uma descansada, gente. Vá, um frio pra cá do povo. Rolado num pano de sofá. Papai guarda a bicicleta aí dentro de casa. Quem vai roubar, papai? Não, não sei eu. Gente, agora eu vou aproveitar pra descansar, viu? Conversar com o meu pessoal aqui, com meus vizinhos, com meus amigos. Descansar também, né? Porque aí tem a semana todinha pra gente fazer um outro bagaceio, tá? E amanhã também tem vídeo novo na página. Então, boa noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de sempre, por me acompanhar, por me esperar, por torcer. Tô aqui de volta na minha vilinha. E amanhã a gente vai visitar cada vizinho desse. Que eu amo demais.